Eu vou chamar a primeira participação do nosso Cleiton Bofi, vamos nessa, fala Cleiton Bofi. Agora, rapidinhas do futebol. Rapidinhas do futebol. O oferecimento. A oportunidade de ter o seu jipe zero quilômetro é agora. Fiori, a jipe do norte no peste. Rapidinhas. O Grêmio anunciou oficialmente nesta terça-feira o retorno do lateral direito Edilson. Aos trinta e cinco anos, o jogador retorna ao clube após quatro anos e chega com contrato até o fim da temporada para a disputa da Série B do Brasileiro. Ele será apresentado amanhã após o treino no CT Luiz Carvalho. Acompanhe as rapidinhas em vídeo no Instagram e no YouTube. Rapidinhas do futebol. O Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral direito Renzo Saravia. Lateral, ex-porto e internacional, aos vinte e oito anos, o jogador será o terceiro reforço da era textor. O contrato é de um ano com renovação automática por mais uma temporada. A cautela é pela condição física do atleta que passou por lesões nos últimos anos. Mesmo assim, a avaliação é positiva. Você ouviu Rapidinhas do futebol. Rapidinhas do futebol. Com o Cleide São Bonfim. A oportunidade de ter o seu Jeep em zero quilômetro é agora. Aproveite a redução do IPI e garanta seu Jeep Compass com entrada. Mais parcelas de mil quinhentos e noventa reais e balão final. E não acabou, hein? O ícone da Jeep está de cara nova. Venha conhecer o novo Jeep Renegade com motor turbo flex de cento e oitenta e cinco cavalos. Novos faróis full LED, seletor de terreno, câmbio automático e muito mais. Ligue quarenta vinte e quarenta cinquenta e consulte condições. Piori, a Jeep do Norte e Nordeste. Juntos salvamos vidas. Rapidinhas. Daqui a pouco, Márcio Martins falando sobre Copa do Brasil.